Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim, o vídeo de hoje é um rato que responde, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixar no like de vocês, tá? Se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas redes sociais. Quero também que vocês façam no canal da minha amiga Brenna Ferreira, gente, vamos lá conhecer que ela tem o baby Breno, vocês vão amar o canal dela, o link tá sempre aqui embaixo na descrição, tá bom? E vamos lá para o vídeo. Bom gente, hoje é quinta-feira e eu coloquei pra vocês deixarem perguntinhas aqui no último vídeo e tiver uma, duas, seis perguntinhas foram feitas, vou fazer assim, é mais fácil, vídeo bem rápido. Tô aqui no banheiro, como vocês podem ver, né, porque tem uma animação mais boa. Vamos lá para as perguntas. Primeiro, vou responder a pergunta da Abel Sabrini, ela falou assim, a irmã ainda está estudando música? Sim, meu amor, é, se eu tiver, está em que módulo? Já passou para o órgão? Estou no módulo seis, que falam, né, é, módulo seis, e eu agora no, para o órgão, já passei sim, eu tô no color. É, mostra os métodos, como começou a estudar música, quando? Faz com cinco meses que eu tô estudando seis, não, faz sete meses, gente, sete meses. Sete meses, ó, um beijo para você, Abel, Abel, né, Abel. Outra pergunta, ela é casando aos dezesseis. Gente, pergunta tudo aqui no celular, tá? É, disse que viria e que estou, ela falou que eu assisti uma live dela, aí comecei a comentar na live dela, daí ela falou assim, não parece que eu conheço o teu canal. Então, ela falou assim, depois da live, viria no meu canal, daí ela veio no meu canal. Seja muito bem-vinda, direto, tô recebendo a notificação do que você tá ao vivo, sempre eu vejo. Mas, difícil comentar, sou difícil comentar em vídeo, mas comentei nessa live de hoje, você veio no meu canal, né, que bom. É, você já foi rejeitado por alguma sogra? Deixa eu ver. Não, graças a Deus, a sogra que eu tive, que eu tive, né, quando eu namorava, foi, todas foram, assim, é, muito, me recebiam, me recebiam muito bem nas casas, sabe, conversavam comigo, dava atenção. Então, nunca tive uma sogra chata, sabe? e como é a sua convivência com a sua sogra atual. Manda beijo. Um beijo, minha linda, eu amo seu canal, amo seu canal, amo, amo de verdade. Vejo seus vlogs, vejo seus homens direto, recebo notificação. E, como é minha convivência, minha convivência com a minha sogra atual, gente, é maravilhosa, vocês não fazem bem. Vocês estão me vendo balançar porque eu tô segurando o pó de selfie. São maravilhosas, ela é uma sogra muito abençoada, a sogra, assim, caiu do céu por um descuido, Deus jogou ela como minha sogra. Eu amo minha sogra, de coração, amo minha sogra mesmo, amo minha sogra. Jorge Pinto. Jorge Pinto, mas é a Sandra que fez a pergunta. Beijo, Sandra, minha paixão, beijo, minha paixão. Oi, tudo bem? Estou bem, graças a Deus, e você, Sandra? O que seus familiares acham de fazer vlogs? Gente, eles amam. Minha mãe, inclusive minha mãe, minha mãe ama pra ser meus vídeos, gente. Ela fala, ah, é vídeo? Ela ama pra ser vídeo. E se eles assistem os vídeos, você comenta com vocês. Bem, quem assiste meus vídeos mais é minha família, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, sim, minha sogra, acho que nunca assistiu, não. Ah, eu acho que assisti um vídeo porque eu fiz pizza. Gente, uma vez receitinho de pizza aqui no canal faz tempo, mas eu apaguei esse vídeo. Você acredita que eu apaguei o vídeo? Beijo, Sandra, linda. Canal da Tawani. No começo do canal, você pensou em desistir? Se assim por aqui. Ah, no começo não, como sempre a gente pensa em desistir, Tawani. Muitas, ó, gente, Tawani essa aqui linda, que ela sempre tá aqui, ó. No começo a gente pensa em desistir muito, até hoje, assim, sabe? Acontece alguma coisa, sei lá, a gente pensa, mas sempre a gente tem que pensar, que tem gente que gosta da gente, sabe? Não é pensar pra essas pessoas que sabem falar, fazer vovucos que sabem no seu canal. Deixa isso pra lá, a gente tem que pensar nas pessoas que gostam. Mas, mesmo assim, por isso que a gente fica ainda meio assim, né? Mas, eu hoje em dia tô muito, assim, muito feliz com os inscritos, muito feliz com as pessoas que chegam novos, muito feliz com as pessoas, pelos carinhos, gente, muito carinho de vocês, são muito carinhosos, tá? Eu amo vocês, de verdade. Parece que eu tô conversando, mas com tudo, com umas 500 pessoas que tão me vendo, assim, sabe? É muito gostoso ver, conversar com vocês, sabe? Leite e lima. Rafa, Maria ainda ama muito durante o dia. Se eu falar pra você, ela ama uma vez só, sabe? Aquele eixo meio que sentiu o cheiro do leite, só, do peito, só. E ela puxa o leite e fica só pra de noite ela ama. E de noite ela ama a mamadeira, 250ml de leite com chocolate, e ainda depois ela ama o peito, vocês têm uma noção. Ela ama um por cima do outro, porque faz mal, gente. Ela ama, assim, em intervalo, tá? Mas no peito ela ama só duas vezes, só. E olha, tem vezes que ela nem ama, tá? Ana Clara Pereira, seu marido apoia você gravar vídeos? O que ele fala? Beijos, Ana Clara, sua linda. Então, meu esposo, no começo, ele não gostava de jeito nenhum. Nossa, ele não gostava, sabe? De verdade, ele não gostava. E não me apoiava. Hoje em dia, assim, ele não fala mais nada, sabe? Ele, sei lá, hoje em dia, ele meio que... Ele não fala nada também, assim, que apoia, não. Mas eu sinto, assim, que ele dá uma apoiadinha. Ele gosta, assim, que eu gravo, tá? Mas no começo foi um pouquinho difícil, sabe? Porque, assim, ele não gostava e eu tinha um pouco de vergonha de gravar perto dele, sabe? Era aquela coisa. Gente, essas foram as seis perguntas. Se você tem algumas perguntas pra fazer, me deixe isso no comentário. Gente, me deixe sugestões de vídeo, pelo amor de Deus, assim. Gente, só não me deixe sugestões de receita. Porque ainda tem que fazer compra, quero saber o que eu vou fazer, sabe? Mas mais pra frente no canal eu vou fazer. Ainda tem receita, receita, receita recente que eu fiz. Mas mais pra frente, sim, eu vou fazer receita. Deixe meu vídeo. Se vocês querem, tipo, vídeo só da Maria, tipo, a Maria brincando. O dia da Maria, só ela aparecer no vídeo? Não eu. Eu vou filmando, falando por trás do vídeo. Uma vez ou outra, lógico, tem que aparecer, né, gente? Assim, eu queria gravar um vídeo de cuidados com a Maria durante o dia. Tipo, eu penteando o cabelo dela, limpando o vidinho dela como eu sempre faço. Sei lá, alguma coisa relacionada à criança, à Maria, entendeu? O público de criança. O que vocês acham? Mas deixa sugestões aí de vídeos, de verdade, gente. Pode deixar aqui debaixo, tá? Então vou ver os vídeos e vou fazer. Mas esse foi o vídeo, ó. Um beijo e um cheiro pra vocês. Espero que vocês não tenham ficado tontos, que eu vou dançando com a câmera, tá? Gente, olha. Olha, hoje é sexta, quinta-feira, amanhã é sexta. Também esse vídeo é forte, se Deus quiser. E tem um recebidos. Eu não sei se eu já vou pôr amanhã. Esse vídeo tem que ir amanhã, né? Porque tem que ir amanhã. Mas o vídeo de recebidos, que eu recebi um... Um recebidos de uma leitora maravilhosa. Eu acho que eu vou pôr só... Deixa eu ver, no sábado. É só no sábado, tá? Vocês esperam esse recebido. É um recebido muito maravilhoso. Que, assim, eu tô aqui chocada mesmo. Ó, um beijo pra vocês todas. Amo cada uma, gente. Vai deixando perguntas aí, que se esquece o pé. Menos perguntas repetidas aqui, ó. Né? Que eu já respondi, né? E deixa sugestões de vídeo, tá? Beijinho. Amo vocês.